Eu tenho amigos, melhor na minha vida Quando eu tenho dinheiro, vejo maras de amigo Quando estou no declínio, não vejo ninguém Meu Deus, meu Deus O amigo é aquele que procura nos momentos difíceis Ou aquele amigo que procura na riqueza Esse amigo não dá Não dá Não tenho sorte Não tenho amigos E amigas Na minha vida Não tenho sorte Não tenho amigos Amigos e amigas Na minha vida Na vida tudo é possível É preciso adquirir as pequenas coisas Pequenas condições, mas sem nada Na vida Tudo é desastre Eu amo aquele amigo Que me procura na pobreza Eu amo Eu amo Eu amo aquele amigo Eu amo aquela amiga Que procura na pobreza Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo aquela amiga Ai, minha vida Que procura na pobreza É preciso adquirir as pequenas coisas Não tenho sorte Não tenho amigos Amigos e amigas Na minha vida Não tenho sorte Não tenho amigos Amigos e amigas Na minha vida Eu amo Eu sinto muito Cá no mundo As malambas Da minha vida Eu amo Eu amo Eu amo E é preciso Amar o seu próximo Acima de tudo E é preciso Amar os seus amigos As suas amigas Acima de tudo Quem ama O seu amigo Não lhe cria Problema nenhum Eu amo Receba os meus abraços Que procura na pobreza Os meus amigos Melhor da minha vida Dirá-se o Salvador Valente Que é o UIS Que procura na pobreza ESB Produções DJ Que Deus E esse albertão no microfone Sente Sente Sinceramente E é só o trabalho Da produtora Que Deus Sou na casa Verdade Não tenho sorte Não tenho amigos E amigas Na minha vida Não tenho sorte Não tenho sorte Não tenho amigos Amigos E amigas Na minha vida E amigas Na minha vida Não tenho sorte Não tenho amigos 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 E amigas Na minha vida Viste, que Deus só toca